Agora, nossa aula de matemática, nós vamos fazer atividade na apostila e no caderno, tá bom? Primeiro, nós vamos fazer da apostila, a página 15, vamos fazer duas páginas hoje, beleza? Página 15 e 16, lá na página 15, está falando do sinal maior que e menor que, tá? Lembra que a tia fez para vocês o cartazinho, mostrou para vocês que a boquinha grande sempre vai estar aberta com o número maior? E o fundinho dela, que é pequenininho, fica para o menor, que no caso, ó, e a gente sempre vai perguntar aqui do lado esquerdo, tá? A pergunta sempre vem do lado esquerdo, ó, 5 é maior ou menor que 2? É maior, a boquinha que o tamanho, ó, e 3, ele é maior ou menor que 9? Olha só, a boca grande ficou lá no 9 e o pontinho aqui, ó, para trás do 3, ele é menor, tá vendo? Na nossa atividade aí da página 15, observe a sequência dos números naturais, aí tem os números aqui, ó, de 0 a 27, né? Aí tá perguntando, o 3 vem antes do 8, então, 3 é menor que 8, né? É, 22 vem depois do 16, então, 22 é maior que 16, aí tá aí o desenhozinho, ó, o 3 ficou, né, viradinho aqui, pequenininho para o lado dele e o 8 ficou maior, né? A boca maior. E no 22, a boca ficou maior para o 22, tudo bem? Então, vamos fazer a nossa atividade agora. Agora, é a sua vez, vamos colocar os símbolos maior e menor aqui. Então, A, A tá bem assim? 2, 7 e 9, eu vou fazer todos aqui, depois a gente volta pra fazer, tá bom? 25 vezes 8, C, 13 e 11, D, 22 e 15, E, 35 e 50, E, G, 51 e 53, então, vamos lá. A gente sempre vai perguntar aqui, ó, desse lado, 7, é maior ou menor que 9? É menor, né? Então, ó, vai ficar virada a boca maior para o maior, a boca aberta para o maior. 25, é maior ou menor que 18? É maior, então, vira pra cá. 13, é maior ou menor que 11? Menor, né? Então, ó, a boquinha fica aberta lá para o maior. 22, é maior ou menor que 15? É maior, então, vira pra cá, né? 35, é maior ou menor que 50? É menor, então, uma boquinha grande, fica virada para o lado 50. 79, é maior ou menor que 13? Maior, né? Então, a boquinha fica virada para ele. 51, é maior ou menor que 53? Menor, então, fica a pontinha pra cá e a boca aberta pra lá, né? Certinho? Aqui do outro lado, use os sinais também, maior que, menor que ou igual, né? Aí, nós temos aí, ó, 3, né, 6, 1, 0, 8 e 8, 4 e 9. Então, a gente faz lá um sinal para cada um, né? Vamos lá? 3, é maior ou menor que 6? 1, é menor, então, ó, a boquinha virada grande para o número 6, né? 1, é maior ou menor que 0? 1, é maior, tá vendo? 8, é igual ou é diferente 8? Porque aqui não dá para ser maior que, menor que, né? Então, a gente vai botar um sinalzinho de igual, ó. E aqui embaixo, a gente vai apertar de novo. 4, é maior ou menor que 9? Então, ele é menor, ó. Fácil demais essa atividade aí, né? Beleza? Quando você copia aí, a gente vai para colocar o cartaz aqui, tá bom? Então, vamos lá. Copia aí. Vai copia! Que é rapidinho, que a gente vai fazer a página 16, tá bom? Copiar? Posso apagar? Então, tá bom. Vamos lá, ó. Agora, nós vamos fazer a página 16, tá bom? Página 16 também é mega fácil, 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 tá? Página 16 vai falar sobre os números, ó, na ordem crescente e decrescente. Que nós já fizemos aí na sala, né? A gente vai virar o meu copinho aqui, ó, para pegar lá o cartaz direitinho, tá? Beleza? Então, vamos lá. Página 16. Complete os vagões dos 3 com os numerais em sequência. Ó, decrescente. Começou aí, ó. Com 0. Depois, o decrescente no 6. Depois, o outro com 4. Depois, com 10. Tá? Então, vamos completar, né? Se é crescente, depois do 0, vem igual. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? E decrescente, ó, tem de cima, para baixo. Então, começou aqui com 6, né? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beleza? Aqui, ó, na ordem crescente. Começou no 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, decrescente, ó, de cima, para baixo. 10, 9, 8, 7, 6, 5 e 4. Fácil, 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 não é? Então, agora, nós vamos lá para o outro lado. Pipas do ar. Observe os numerais de destaque e escreva-os em ordem crescente nos quadros abaixo. Primeiro, a gente vai fazer na ordem crescente, ó. Baixo para cima. E depois, de cima para baixo, tá bom? Completou aqui? Vai te apagar? Completou, né? Cadê o tempo? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Aqui, os números são 94, 29, 65, 42, 16, 24, 35, 37 e 82. Então, vamos lá. Como é de baixo para cima, não tem crescente, nós vamos começar aqui, ó. 16, 24, 29, 35, 37, 42, 65, 82 e 94. Ó. Viu aí? Com mais ou menos isso, que não se eu vou de desenho, né? Agora, nós vamos fazer na ordem decrescente, de cima para baixo. Os números são 84, 27, 66, 34, 93, 18, 58, 42 e 78. Então, vamos lá. Vamos fazer de vermelho, tá? Vai ficar diferente. Então, vamos lá. Se é de cima para baixo, do maior para o menor, então, o maior que tem aqui é o quê? Então, 93, ó. 93, 84, 71, 66, 58, 42, 32, 34, 27 e 18, tá? Fácil, 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 né? Ficou assim, certinho? Agora, nós vamos fazer a atividade no nosso caderno, que vai tirar esse cartazinho aqui, tá bom? Vou colocar o outro cartaz, para a gente fazer a próxima atividade, tá bom? Beleza? O outro cartazinho, vocês também já sabem muito bem, estão cansados de saber, né? O antecedor e o sucessor, beleza? Então, vamos lá. Essa atividade no caderno, a gente vai deixar disponível aqui na escola, tá? Vai estar aqui, quem quiser buscar, quem quiser imprimir também pode. É uma atividade pequenininha, né? Vou apagar esse aqui, né? Vocês já copiaram, são lindos todos. E eu vou fazendo essa aqui, tá bom? Então, os números que tem aí são 24 45 28 34 39 25 47 Ó, repetiu aqui o 34, tá? 34 2 E 6 Aqui no meio é o número Aqui é o antes, né? Que é o antecessor E aqui é o sucessor Que vem depois, tá? Eu vou pegar um pincel vermelho para a gente fazer, né? Sempre que vem antes é o número menor, né? Lembra que a tia fala? É o número menor E o maior tá lá na frente Então, antes de 24 23 23, 24 25, ó Sucessor é sempre um número maior 45 44 45 46 26 28, ó 27 28 29 29 34 33 33 34 35 39 38 39 40 40 25 25 25 26 47 46 47 47 48 48 34 Não, já tem aqui, né, ó 33 34 35 2 1 2 3 6 5 6 7 7 Muito fácil essa atividade, né? Completa aí E a semana que vem nós vamos estar juntinho, né? A tia Tessa vai olhar o carneto com vocês Um cheiro Até daqui a pouco Queira a tia Tessa vai olhar o carneto com vocês E a tia Tessa vai olhar o carneto com vocês Obrigado.